Para o troféu Assassin's Creed, você deverá completar todas as 9 missões de assassinato de GTA IV. Essas missões começam a aparecer no seu mapa de Alderney, agora a gente vai exibir em tela, após a missão principal Troc Hustle ser finalizada. Essas missões, as 9, são colocadas em ordem aleatória para você, então use na descrição os tempos que nós deixaremos para esses capítulos, para cada uma das missões. Se aí no seu jogo alguma missão ocorrer em ordem diferente do que aqui no vídeo, não se desespere, é assim mesmo, apenas passe de uma a outra. Eu vou estar comentando o vídeo todo, porém nesses momentos de diálogo, vou estar em silêncio aqui para a gente poder acompanhar o que eles estão falando. Dicas importantes, o seu contato que manda esses alvos sempre deixará nesse terreno que tem à frente do telefone um colete e uma arma, você pode pegar. Porém, quem avisa amigo é, tente antes de cada uma dessas missões ir no Amunation e estar bem de estoque, daquelas armas mais pesadas. Não, essas missões não são difíceis, vocês vão poder ver aqui, mas é interessante ter um RPG, ter uma granada, ter uma sniper, porque por vezes essas armas vão te fazer passar a missão de uma forma mais fácil e sem correr tantos riscos no confronto direto. Repare agora, lembre-se que ali no terreno da frente do telefone tinha uma sniper, então se você não tivesse poderia ser pego, lembrando que essa missão pode ser que no seu jogo não seja a primeira. Ali está o nosso alvo, ninguém está nos atirando, com uma sniper, um tiro, morreu. Às vezes a sniper não finaliza assim com um tiro apenas, então fique atento. Eu aqui contei com um golpe de sorte, até não foi tanto uma questão de tentar finalizar com uma única bala. As snipers do jogo são boas, mas depende de onde pega no corpo ali, pode ser que o seu alvo tenha sobrevivido. A gente vai editar os vídeos aqui de cada uma das missões para ser um pouco mais dinâmico também, segundo a missão Industrial Action. Eu estou procurando ganhar um pouco de dinheiro, amigo. Eu tenho um cliente com o problema. Você vai ter o seu valor normal para ajudá-los com isso. Você precisa eliminar três atos na refineria, no parque da Actor Industrial. Aqui a gente vai ter uma estrutura parecida com muitas outras missões principais de GTA IV. Ou seja, um prédio muito grande, com vários andares e muitos inimigos espalhados. Nada muito difícil, a gente está usando o táxi aqui em geral para se deslocar. Pouquíssimas missões de assassinato vão necessitar veículos assim, no ponto de você perseguir outros carros. Quando isso ocorrer eu vou chamar a atenção, mas por hora você pode usar os táxis para viagem rápida como a gente está utilizando. Ou ir até esses pontos, eles sempre são marcados no GPS. Acho que é importante frisar isso também, os objetivos sempre aparecem no GPS. Aqui nós tínhamos uma grade à direita, como o táxi nos deixou pela viagem rápida e ele não conseguiu entrar dentro do terreno lá. A gente vai pegar um carro qualquer aqui só para estourar aquela grade e aí poder invadir. Os inimigos estão todos nessa estrutura aí. Essa estrutura já... se você zerou o jogo a essa altura, eu já tinha zerado, né? Você conhece, porque aí muitas missões foram feitas e várias missões com muita ação também. Não é aqui o lugar ainda. A gente vai ter que escalar um pouquinho mais. O prédio está ali onde a câmera agora estava apontando. Para essa missão, diferente da anterior, por exemplo, já é interessante. E vir com a vida cheia, quem sabe com colete. Eu não estou com colete aqui. E uma arminha que você se sinta confortável. Eu gosto muito dessa SMG. Estou atirando nesses dois caras que tem aqui na frente. Eu confesso que quando eu estava jogando essa missão, eu não tinha certeza. É um cara só. Falei dois, mas é um só. Eu não tinha certeza se ele era hostil. Mas para segurar, né? Atirei antes de perguntar para garantir. Matando o cara da escada. Eu gosto sempre da mira colocada um pouquinho para cima com o analógico direito para focalizar no headshot. Você mata os inimigos mais facilmente. Eu estou indo para cima e descendo da escada. Para tentar me proteger dos tiros. Eu uso pouco cobertura. Não gosto muito da cobertura com R1. Então eu faço mais movimentações mesmo com o analógico esquerdo com o Nico. Ele deu certo. A gente perdeu um pouco de vida, mas estamos bem ainda. Temos alguns alvos. Bom reparar que às vezes... A maioria dos alvos nessas missões, eles são marcados, tá? Mas às vezes vão ter alguns inimigos que podem te surpreender no mapa. Então, sempre fique atento. Não saia muito assim a la Rambo, né? Correndo diretamente. Porque isso pode... O GTA 4 não é um jogo assim tão complicado. Eles não te matam tão rapidamente. Mas dependendo do nível aí de quantos inimigos estiverem na sua cola. E se você estiver muito cercado. A vida, ela pode sim. Raramente. Mas pode acontecer ser um pouquinho drenada. Mais um morto. Temos o último aqui na direita. As flechas em cima desses alvos podem te ajudar a identificar se eles estão em cima ou embaixo de você. E outra coisa. No final, ali no último, eu matei com a mira livre. Eu gosto bastante da mira livre aqui no GTA 4 em algumas situações. Quando você não está ainda vendo o inimigo, você pode usar essa mira livre para meio que prever. Então eu sabia que ele estava à minha direita. Só que eu não conseguia focalizar a mira. Porque a mira só dá para você focalizar quando ele está na sua câmera, né? E eu já fui ali meio ajustando ela para conseguir isso. Terceira missão, bailing out for good. Tudo bem, irmão, eu estou precisando de um trabalho. Tem um arquivo para você, irmão. Um trabalho rápido e lento, como o último, é o que precisamos. Há um pouco de calor nesta. O objetivo está na estaciona de policiais em Leftwood. Essa é uma missão que eu até me impressionei com a facilidade dela. Porque o que se diz ali na ligação, eu fiz essas nove. Na verdade, eu fiz diretas, né? Mas algumas vão ter alguns cortes no vídeo aí que eu fui no apartamento salvar e tal para a vida. Aqui não foi o caso. Pode ver que a minha vida está igual estava antes. Por isso que eu fui buscar o colete ali. Mas essa missão me surpreendi com a facilidade. Porque no contato telefônico ali se falava alguma coisa de departamento de polícia, enfim. E o nosso alvo vai estar na frente do departamento de polícia. Mas o risco de você morrer aqui é praticamente zero. Pelo menos na circunstância em que se apresentou para mim, né? Reparem, a gente pegou o táxi para fazer uma viagem rápida. A viagem rápida foi para o alvo. Lembrando, o alvo está sempre no mapa. E olha onde é que ele está. O cara está em pé, na frente, ali saindo tranquilo, pronto para você matar. Bom se atentar, tá? Quando eu saquei a arma, os dois seguranças dele, os dois caras de terno ali, eles já vieram para cima do Nico. Mas a gente matou ele e essa é a missão. Terminou. O jogo está salvo. Terminou. Cuidado com os dois seguranças apenas, mas essa terceira aqui foi bem fácil para mim. Ter a leak target. Próxima. Parecido com o Industrial Action, essa agora. Ou seja, um prédio grande, com vários andares, um combate mais verticalizado, que você vai ter que estar atento com os inimigos. Outra vez, né? Isso aqui é bem típico, tradicional do GTA IV mesmo. Se você zerou a história, jogou boa parte das missões até essa altura, e a missão Truck Hustle, que é que libera as missões de assassinato, já é mais para o final ali. Você conhece o tipo de encontro que a gente vai ter agora. São minoria nessas missões de assassinato, mas é sempre bom ter um pouco de atenção, né? Dois caras já aqui embaixo. O táxi nos deixou ali. Era uma boa oportunidade de a gente conseguir matar eles sem grande preocupação. Repare como a gente... E eu falei disso hoje mais cedo. Tem mais dois alvos para matar. Agora um. Matamos um, falta apenas outro. A gente tem um alvo para matar, pelo menos marcado ali no nosso mapa. Agora inimigos tem os montes. Então não ache que o mapa é a sua estrela guia aí. Que pode ter alguns caras fora do mapa. E se isso te distrair, pode ser um erro fatal, né? Essa é uma opção minha, usar essa arma. Eu gosto muito dela, eu sei que existem armas mais pesadas. Mas eu gosto da mobilidade, arma rápida. E com a questão de headshot, assim eu me viro bem. Foi dessa maneira na campanha, que em todas as missões secundárias não é diferente. É importante quando for subir as escadas, olhar sempre para as partes traseiras. Principalmente aqui, onde tem essas aberturas, né? Então você tá subindo a escada, mas suas costas ficam bem expostas para os andares de cima. Os inimigos do seu jogo, eles devem estar na mesma disposição que os meus aqui. Talvez se mexam um pouquinho diferente para uma ou outra cobertura, mas... Não... Não deve ser tão grotesca, assim, essa diferença. Pegam uns tiros. A gente tem que continuar subindo. Vamos se atentar ao som. Esse cara agora que a gente matou e o que tava com o revólver lá embaixo. Eu só detectei pelo som, que eles começaram a atirar em mim, né? Antes de eu estar a ver eles. Na missão passada eu tava elogiando a mira... A mira manual, a mira livre. Porém a mira travada também, ela é interessante quando você ainda não viu o inimigo. Então eu gosto de dar toques, assim, no L2. Toques na mira, né? No botão de mira. Porque aí quando você chega num lugar... E aí, ó. Esse cara, por exemplo. Eu só descobri ele por causa da mira. Eu fui apertando ali o L2 e a mira meio que captou ele, né? Capturou onde ele tava. Além do som, o mapa, quando possível. Aqui não é o caso, porque aqui o mapa só mostra os alvos principais. Mas além do som e do mapa, essa questão de usar a mira automática pode ajudar também. Aqui a gente tá com a mira livre. Headshotzinho, terminou. Quando ali em cima aparecer o dinheiro ganho. Saving content no canto superior esquerdo. É porque a missão concluiu. Nós vamos já para a nossa próxima. Migration Control. Eu gostaria de fazer um trabalho, meu amigo. Você tem alguma coisa? Eu tenho um cliente com um problema. Você vai ter a sua média normal para ajudá-los com isso. Vá para Alderney City. O objetivo que você requer é no topo dos túneis. Essa é uma missão muito fácil, seguindo aquelas nossas dicas anteriores, lá no iniciozinho do vídeo. Se você tiver granada, desculpa, granada não. RPG. Granada pode ajudar também, mas é o RPG que aqui é o fundamental. E conhecer a rota. Essa nossa rota aqui vai ser muito boa. Táxi, para viajar em rápida. Depois é interessante, a gente vai ter que roubar o táxi. Para entrar com o veículo lá vai um pouquinho mais rápido. A gente tem que pegar esse helicóptero ali, tá? Cuidado. Ali embaixo está escrito, ó. Acabe com o alvo antes de ele escapar. Se você for com o táxi, pode roubar o táxi sem problema. Polícia está atrás da gente. Depois de a gente conseguir completar a missão, tanto faz, né? Se a polícia estiver ou não. Inclusive, se o jogo estiver em autosave, você pode fazer um loading. E aí já perde a polícia, já deixa de se preocupar com qualquer coisa. Ali está o helicóptero, ó. O que a gente faz com o RPG? Saca ele. Mirou. Cuida para não acertar na grade. Tem que acertar no helicóptero. A gente mirou mais ou menos na parte da hélice de cima, então fica fácil. Tem bastante polícia atrás da gente. Cara, não tem problema. A partir do momento que o jogo salvar, se tiver polícia na sacola, você pode fazer um loading. E aí você vai aparecer com a missão completa no seu apartamento. Então bem de boa mesmo. Só que aqui para essa missão, tá? Nem tente assim de outra forma. O RPG é uma mão com açúcar. Mira na hélice e acaba com todo mundo. Eu gostaria de fazer um trabalho, meu amigo. Você tem alguma coisa? Eu tenho um cliente com um problema. Você vai ter a sua média normal para ajudá-los com isso. O objetivo é em Alderney. Você está sendo levado para eliminá-lo. Para essa próxima missão, primeiro dos nossos casos aqui no vídeo, é bom você ter um carro e estar pilotando ele. Então ser passageiro, por exemplo, do táxi não é muito bom. Eu estou dirigindo agora o táxi. Vou fazer um cortezinho para a gente chegar até o objetivo lá e perder a polícia. Isso aqui não prejudica você aí no seu gameplay porque o alvo está sempre marcado pelo GPS, tá? Então é só seguir realmente o que o mapa está exibindo. O caminho do mapa. Aqui está uma perseguiçãozinha. Eu vou confessar que eu joguei essa missão algumas vezes para testar aqui no vídeo. E esse Patriot ali que a gente está perseguindo, esse carro que a gente está perseguindo, eu não consegui destruir ele antes dele chegar no destino. Então parece ser uma daquelas missões da história principal em que você tem que seguir por um período para chegar ali no quebra-pau final, né? Que é agora. Se tiver uma granadinha, vamos ver, ó, ó, calma aí. Agora é na sequência, olha o que eu vou fazer. Uma granadinha que ajuda, ó. Pegou a granada, com o quadrado você vai mudando a arma, soltou a granada do lado do Patriot. Tem outro carro ali, ó. A gente vai deixar duas granadas, uma atrás. Alguns a gente conseguiu matar com essa granada e agora outra. Mas alguns foram mortos. Ela não limpa a área, mas já dá uma aliviada. Não é algo fundamental, tá? Aquela ideia que eu estava falando ao longo do vídeo todo. Os combates aqui do GTA IV não são muito difíceis. Mas a nossa ideia aqui no guia é justamente tentar apresentar as coisas de uma maneira mais fácil, né? Nesse caso, nessa missão, você pode usar o mapa como seu aliado. Então a gente está aqui sabendo onde estão todos os nossos inimigos a partir do mapa, justamente. Tem o último cara que ficou sobrando lá embaixo, a gente matou ele e a missão está concluída. Mais um dinheirinho para a conta. Use o mapa nessa missão. Granada não é tão fundamental e lembre-se do carro, para fazer aquela mínima perseguição no início. Perseguição curta, mas com o carro ali é mais tranquilo. Chegando no outro ponto, as armas cantam para você eliminar todo mundo. E aí, brother, tem alguma coisa que precisa ser handled? Eu tenho um cliente com um problema. Você vai ter a sua média normal para ajudá-los com isso. O objetivo é em um carro. Eles estão se movendo, Alderney. Na sequência, outra missão que você precisa do carro. Aqui é uma perseguiçãozinha um pouquinho mais complicada. A gente deu sorte de pegar um carro bem veloz. Estava passando por a casa aí na rua. De novo, tá? Na anterior, não era tão basilar, não era tão fundamental ter a granada. Mas aqui é. Então pegue algum carro. Não precisa ser um carro tão rápido assim como a gente pegou, mas um carro. Qualquer carro. E vá seguindo o GPS. A gente de novo fez um cortezinho. Quando chegar aqui, agora você vai ter que parar esse comboio. Esse convói, que chama ali. E o alvo é apenas a limusine. É apenas o carro que está no meio, tá? Vocês vão ver isso. Cara, vai chamar muita atenção aqui. Porque a gente vai eliminar só praticamente a limusine. E os outros alvos vão continuar nos incomodando. Mas a missão vai estar completada, que é o que importa. Granada. Aí, ó. A limusine está na frente. Perceba que a granada não explode direto. Então coloque ela uns segundos na frente. Prevendo o movimento. A gente parou ali a limusine. Olha lá. Toyn. Explodiu. Ela não explode direto. Ela leva o dano para depois explodir. Está pegando fogo. Explodiu a limusine. Missão terminada. Esses carros pretos, né? Que tem na frente dessa caminhoneta. Que tem atrás. Eles protegem. São uma espécie de segurança. Mas assim como naquela missão lá da delegacia de polícia. Os seguranças não precisam ser mortos. Destruiu o alvo. Terminou a missão. É o caso aqui. Granada para a limusine. Um carro que possa acompanhar é o suficiente para você conseguir de maneira muito fácil terminar mais uma missão de assassinato. Eu tenho um cliente com um problema. Você vai ter a sua média normal para ajudá-los com isso. O objetivo está no Parque Indústria. Faça isso quieto. Penúltima missão agora. E essa a gente vai fazer, cara. Um luxo, hein? Repara na habilidade. Um pouco de sorte, tá? A gente tem que ir até o alvo. Não precisa ir de carro pilotando. Pode ser como passageiro de táxi. Sacou o RPG. Olha aí. Olha que beleza, velho. No meio, matou todo mundo e terminou a missão. Eu quero, no entanto, dar aqui um alerta, tá? Eu acho que essa missão pode ser bastante complicada porque os caras estão em cima de moto. Então a impressão que eu tenho é que se você não matar todos com tiro, eles vão escapar e você vai ter que perseguir eles atrás da moto. Mas não tem porquê, né? Pega o RPG e tenta mirar mais ou menos como a gente fez no meio. Isso não é difícil de fazer, pelo amor de Deus. Explodiu ali, matou todos de uma única vez. A missão é concluída em segundos. A speedrun mesmo de missão. Essa é uma missão bem fácil. Essa que a gente mostrou agora há pouco e agora estamos na última. De todas as estratégias que esse vídeo mostrou aí para as nove missões, acho que essa é a pior de todas, mas eu vou dar uma... fazer uma alteração importante aí antes de a gente matar o alvo que eu acho que pode lhe ajudar. Primeiro, tem alguma arma de longa distância, tá? Porque isso é parte fundamental aí da estratégia. Talvez se possa economizar um tempo que eu não consegui economizar. Essa foi das nove disparadas a missão que eu joguei pior, assim. Não que a gente tenha ficado a ponto de morrer, nada disso. As nove missões do troféu Assassin's Creed aqui são bem tranquilas. Mas acho que as outras a gente fez de uma forma mais limpa, assim, mais tranquila e tal. Aí, ó. Tem que chegar lá no alvo. O alvo não está aí, tá? Esse é um barco que a gente vai... Nossa, vamos acabar pegando para chegar até ele. Porém, eu acho que isso não é nem necessário, velho. Ele está naquele outro barquinho lá. Mais na direita. E eu juro que eu tentei, cara, acabar com ele antes dele começar a fugir. Aqui a gente vai ter que pegar esse barco para se aproximar um pouco dele. Só que aí é que tá. Se você se aproximar demais, é o que rolou comigo. Se você se aproximar demais, ele começa a fugir. Então, eu creio que é possível você pegar esse barco. É só uma hipótese, tá? Se você quiser testar aí, pode lhe ajudar. Pegue esse barco e vá aproximando aos poucos. Não vá tanto afoito quanto eu fui, tá? Aos pouquinhos. Meio que para por aqui. Quando você chegar numa distância que ele ainda não deu a largada, que ele ainda não está partindo em disparada para fugir, você aperta triângulo, mais ou menos nessa altura aqui, para evitar que apareça essa legenda. Chase down to target. Quando o tio é chase down to target, aí não adianta. Você vai ter que ir com o barco atrás. Mas eu creio que é possível fazer esse teste. Quando você chegar numa distância um pouco anterior a essa que ele fugiu, que aparece ali na legenda embaixo, chase down to target, você aperta o triângulo, pega sniper, e aí você vai estar controlando o Nico a pé, né, em cima do barco, e tenta matar ele o sniper. Porque eu creio que isso vai funcionar, entendeu? Não é que é uma missão difícil, velho. Não é nem esse o caso. Mas se evita ter que gastar esse monte de tiro aí que a gente está gastando, se economiza um pouco de tempo. Então, isso é sempre importante, né? Quando concluir tudo, vai ter essa ligação no final e logo, logo aí vai pintar o troféu Assassin's Creed. Tchau, tchau, tchau.